Como congelar e armazenar carne moída para depois você utilizar em outros preparos? A primeira coisa que você precisa fazer é pesar a quantidade de carne moída pronta que você já tem. Aqui eu coloquei no refratário de vidro, poderia ser em qualquer outro pote ou até um saco plástico. Aqui eu tenho 1,4 kg, então agora chegou a hora mais importante de todas. A hora da identificação, a hora de você colocar uma etiqueta. Você vai colocar o que é que você encontra dentro desse preparo, a data de fabricação, a data de validade. Lembrando que um preparo congelado dura até 3 meses e o peso total. Dessa forma, quando você for fazer um outro preparo, como por exemplo a carne moída, é um alimento super versátil. Serve com vários tipos de acompanhamentos. Você já vai saber exatamente a quantidade de carne moída que você tem para a produção das próximas marmitas. E aí me conte, você costuma ter pré-preparos prontos no congelador?